Distante ou alheio da maioria das pessoas, mas eu quero antes de ler um texto e contar um pouquinho, eu quero bater um papo, não é uma palestra. Eu vou falar sobre crise, não sobre derrota. São duas coisas diferentes. Nós sofremos derrotas, mas a crise pode ser o instrumento de Deus para fazer você crescer ou desistir. Você que vai escolher. Antes eu quero mostrar aqui, ó, tá aqui, meu nome é Ricardo K, perguntei, tá? Tá lá nas redes sociais, se quiser acompanhar. A minha esposa, que vai aparecer na tela aqui, que é a bênção de Deus da minha vida, minhas filhinhas. Já comprei uma espingarda aqui em câmbio curvado para pegar os pretendentes da curva ali, né? Uma bênção de Deus. Sou pastor da Igreja Batista Bethesda lá em Grascava, uma igreja que está no desafio como a de vocês de alcançar uma cidade e no processo de transição ainda também. Somos uma igreja em célula, mas a transição não para. Então, se você quiser seguir a Bethesda lá nas redes sociais, a Igreja Batista Bethesda lá, no YouTube e nas redes lá. Vamos orar, eu queria orar com você, mas eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez.